Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui para continuar a nossa saga do Planet Zoo. Bom, no último episódio a gente tinha feito essa entrada, esse comecinho aqui da nossa área do deserto, e aqui a gente vai continuar hoje para mais um habitat. Eu tinha comentado no último vídeo que eu ia fazer aqui uma área de alimentação, que eu estava planejando fazer isso nesse episódio, só que a gente ainda não teve o lançamento da nova expansão do pack da Europa. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar para a gente fazer essa área de alimentação para depois, porque nesse novo update que vai ter junto com a DLC, a gente vai ter os restaurantes, eu já comentei sobre isso aqui no canal antes, tem vídeo aí, se você quiser dar uma olhada sobre essas novidades. E aí por isso a gente vai esperar para que a gente possa fazer justamente a primeira construção da nossa praça de alimentação ser um restaurante com alguns outros fast foods agrupados, né? Mas a gente vai fazer tipo uma construção assim, um restaurantezinho à parte. E aí aqui depois provavelmente eu vou decorar com algum laguinho, fazer tipo um oasezinho, alguma coisa nesse sentido, certo? Hoje a gente vai construir a nossa segunda parte, o segundo habitat aqui no nosso zoológico do deserto, da parte do deserto, aliás, que vai ser os fenecos. Deixa eu pegar eles aqui e abrir para vocês verem. Cadê? Feneco, aqui ó. Os fenecos. Eles são bem pequenininhos, eles são muito bonitinhos, a gente não precisa fazer um habitat muito grande para eles, apesar de que cabem até aí seis machos, até seis fêmeas, né? Em média de, vamos dizer assim, cinco bichinhos no habitat, fica tranquilo. Então eu não preciso fazer algo muito, muito grande. Eu estou pensando em pegar bem esse cantinho aqui, ó, bem esse cantinho, fazer quase aqui de frente para os camelos, e eu já vou deixar planejado também uma base para as estradas que a gente vai montar nos próximos habitats ao redor delas também. Mais ou menos como eu fiz aqui para cima, porque daí eu já consigo me planejar no que eu vou fazendo, certo? Então, beleza. Algumas outras coisas a gente vai precisar fazer também, eu não sei se vai ser ainda nesse episódio, como por exemplo a gente decorar aqui para não ter acesso, né, da visibilidade daqui para lá, né? Eu quero fechar com um pouco mais de mato aqui, e eu quero decorar um pouco mais aqui a montanha, essa lateral toda, mas eu não sei se vai ser nesse time-lapse, nesse vídeo ainda que vai acontecer. Talvez fique para o próximo, junto com o update aqui do restaurante e tudo mais, a gente faça toda uma revitalização na parte aqui da natureza, da arborização aqui da nossa área do deserto, certo? Apesar que eu também não posso encher muito de mato, e como é deserto, né, se eu fizer tudo assim como tem aqui com muito mato, não fica tão desértico, né? Então tem que ter umas áreas mais abertas realmente, não tem muito que eu possa fazer. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o nosso corte, vamos fazer um time-lapsezinho, eu vou construir aqui o nosso habitat dos fenecos, e aí eu mostro para vocês depois como que ficou. Bora lá! Música 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 Beleza galera, então tá aí, fiz um habitat, eu ia fazer ele menor, mas eu acabei me empolgando, eu dei uma pesquisada aqui em algumas imagens e tal, dos fenecos, e eu achei eles tão bonitinhos, eu falei, não, eu vou fazer um habitat maior, mesmo que eles sejam super pequenininhos, pra eles terem bastante espaço. Esse habitat aqui, ele ficou com mil metros quadrados, talvez ele realmente seja muito grande, porque como tem a casa, eu fiz uma casinha aqui dentro pra eles poderem ficar, talvez tenha ficado muito grande, mas a gente vai dar uma acompanhada e a gente vai vendo como fica. Se ficar muito grande, no futuro a gente pode dar uma readaptada nessa casa aqui pra eles, nesse habitat, e a gente pode colocar outro animal aqui e usar esse espaço e fazer um habitat menorzinho em outro lugar. Mas a princípio, eu curti pra caramba o tamanho que ficou, eu acho que ficou bem bacana, ficou com bastante mato no centro, ao redor tem mais espaço pra ver os bichos, né? Aqui a gente fez uma construção que ela é dividida entre os bichinhos, tem um espaço pra eles aqui dentro, e do outro lado vai servir como algumas lojinhas de presentes, né? Aqui tem balão, não um presente na verdade, né? É de souvenir, né? Aqui tem balão, aqui tem informações, a gente não tem ainda as coisas de educação em todos esses bichos aqui do deserto, mas a gente vai colocar em breve. Então eles vão poder comprar aqui os fonezinhos de ouvido, comprar pacote de adoção, essas coisas assim, e botei um banheirinho aqui também, que não tinha banheiro nessa área, e aí o pessoal ia começar a reclamar, né? Então a gente já evita qualquer problema. Eu vou dar um play aqui rapidinho, e deixa eu explicar um negócio pra vocês. Talvez vocês tenham visto que tenha acontecido alguns cortes bruscos durante a construção, algumas coisas mudaram, como por exemplo, aqui ó, esse jardim ele começou de um jeito e ele terminou de outro, e isso é porque o Planet Zoo, eu não sei o que tá acontecendo com o meu computador, mas ele tá dando bastante erro no jogo. É só nesse jogo aqui, eu não sei se é porque tá ficando pesado, ou tem algum erro, eu vou tentar reinstalar ele e ver o que dá pra fazer, mas a questão é que é isso. Acabou dando erro algumas vezes, e o jogo até faz o salvamento automático, mas em um momento ou outro acabou que um pedacinho do vídeo eu tive que refazer pra reconstruir, né? Então aqui ó, eles são bem pequenininhos realmente, os fenecos são muito pequenininhos, muito bonitinhos, muito bonitinhos, e aí a gente agora tem um habitat bem grandão pra eles, é, se enfiam no meio do mato, é difícil, né? Estão reconhecendo aí o espaço, eu peguei duas, é, dois fenecos fêmea e um macho, e vamos deixar aos poucos eles, é, eles próprios ir procriando, né? E tendo os filhotinhos, eu queria ver eles usando isso aqui, parece bonitinho. Mas beleza, deixa eu ver como é que ficou então a questão aqui do nosso habitat. É, cadê aqui? Ah, o bem-estar animal. É, ele, não, é, tá certo, tá tudo verde, mas não, aqui ó, habitat, isso aqui eu queria ver. É isso aqui que eu queria ver, era o espaço que eles podiam utilizar, maravilha. Ali dentro eles estão conseguindo usar também. Aqui dentro tudo certinho também, ó, bem como eu queria que eles fizessem, né? Subisse pela pedra ali e tal. Maravilha, então é isso aí. Temos agora os fenecos. De longe vai ser meio difícil de ver eles, ó, tem um correndo lá, tem um correndo aqui, eles parecem uns ratinhos de tão pequenininhos de longe. De tão pequenininho. Eu quero fazer um habitat também dos suricatos, que também são super pequenininhos, inclusive esse habitat aqui para os suricatos faria até mais sentido, parando agora para pensar. Porque os suricatos podem ter vários, né, vários, vários, vários deles no mesmo habitat. E aí precisa de um habitat grande para comportar vários. E os fenecos é no máximo cinco, né? Então a gente vai deixar assim a princípio para os fenecos, mas eu vou dar uma olhada como é que funciona ali a questão dos suricatos. Talvez a gente troque esse habitat pelos suricatos e eu faça um segundo habitat para os fenecos aqui na frente. Não vai ter grandes diferenças. Porque os dois vão usar o mesmo ambiente, eles são de áreas parecidas, né, deserto, pradaria. Então os dois vão se encaixar tranquilos. A limpeza do habitat, tá falando mal de limpeza, o habitat grandão. Ih, tá bem sujo mesmo. Vou chamar um tratador para cá. Acham os ingressos muito baratos. Tá 25, vamos botar... Vamos botar 35 e 30. Vamos botar assim, 5 dólares de diferença. E eu acho que é isso. Nesse episódio aqui a gente vai fazer isso. Eu ia dar mais uma olhada aqui em alguns erros que estão acontecendo, né, alguns problemas, bem-estar dos animais, algumas coisas assim. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio porque eu acho que pelo tanto que eu demorei para fazer aqui esse vídeo na timelapse com os erros que deu da gravação e tudo mais, eu acho que vai ficar um vídeo que já vai ficar meio longo. Então a gente vai deixar para a próxima, fechou? Então, quem gostou deixa um like, compartilha, manda aí para os seus amigos. E deixa aí nos comentários as sugestões de próximos animais que vocês gostariam de ver aqui no nosso zoológico. Fechou? Fui! Fui!